Olá, estudantes! Aqui é a professora Elaine. Vou explicar para vocês sobre essas palavrinhas aqui. One, ones. A gente sabe que o one, traduzindo literalmente, é a palavra um. O número ordinal um. Porém, aqui para a gente, ele vai vir... Nós vamos usar esse one para substituir um substantivo em alguma frase. Vamos ver isso aqui. Vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor, ok? Então, elementos para evitar a repetição. One, ones. Para isso que ele serve, para evitar a repetição de um substantivo na frase. Esses elementos são usados para evitar a repetição de um substantivo já mencionado. Geralmente, são precedidos por um determinante. A, an, another, the, this, that. Veja os exemplos abaixo. Então, aqui vocês vão poder perceber melhor a ideia desse one, ones com os exemplos. These chocolates are delicious. Would you like a chocolate? Então, esses chocolates são deliciosos. Você gostaria de um chocolate? Então, aqui nessa frase aqui, vocês perceberam que nós repetimos, né? O chocolate, a palavra chocolates aqui, né? Então, na língua inglesa, a gente tem uma palavra que vai substituir. Então, é a palavra em one. Se for singular, é a palavra ones. Se for plural. Então, usando os elementos para evitar a repetição, a frase acima é escrita da seguinte maneira. These chocolates are delicious. Would you like one? Então, tá vendo, ó? Não precisa colocar a palavra chocolate aqui. Coloquei um. Né? E os chocolates são deliciosos. Você gostaria de um? Ok? Então, tá explicadinho aqui. Agora, vamos para a próxima explicação. Então, aqui nós já vimos que o one é para singular. Vamos a essa frase aqui, ó. Which pair of glasses do you want? This one. Então, aqui glass, tá referindo. One aqui no caso, tá se referindo a palavra glass, que é óculos no caso. Então, a tradução seguinte é. Qual óculos você quer? Quero este. Então, aqui, ó. A tradução literal seria assim. Então, a gente entende que no sentido esse one tá se referindo aos óculos, né? Próxima frase. In which drugstore did you buy these remedies? The one in front of my house. Então, in which drugstore did you buy these remedies? The one in front of my house. Então, esse one aqui, ó. Você tá se referindo a quem? A drugstore. Que é o que? Farmácia. E com farmácia você comprou esses remédios? Naquela que se localiza em frente à minha casa. Tá vendo? Então, aqui, ó. Naquela. Literalmente, a tradução seria assim, ó. The one. Ok? Aí, a próxima frase é a seguinte. I found this book. Is the one you lost? Encontrei este livro. É o que você perdeu? Então, ó. Esse one aqui tá referindo ao livro. Então, não precisa repetir o livro novamente. Então, coloquei a palavra one. Próxima. I didn't like the black but. I prefer the brown one. Não gostei da bota preta. Preferi a marrom. Então, aqui, ó. Tá se referindo a bota. Ok? This point is dirt. Can I have a clean one? Este prato está sujo. Aqui, ó. Can. Posso? Posso pegar um pra cá? Prato limpo. Então, aqui, one, ó. Clean é limpo. One é um. Né? Posso pegar um limpo? Então, não precisou de falar a palavra plate, que é prato novamente. Ok? Então, aqui no singular. Agora, vamos para o plural. Né? Ones, plural. Which flowers do you want? The red ones or the white ones? Né? Quais flores do you want? Você prefere? Você quer? As vermelhas? All ones? Referindo a flores? Vermelhas? Ready? The red ones? As flores vermelhas? Or? Ou? The white ones? Ou as flores brancas? Então, ones? Está referindo a flores, ok? Próxima frase. Which shoes are yours? The blue ones? Qual são os seus sapatos? Então, aqui, ó. Quais sapatos são seus? Ou quais são os seus sapatos? The blue ones. Então, os sapatos azuis. No caso aqui, ó. Sapatos ligando a ones. Ones, bicho tem sapatos. Não precisei falar sapatos novamente, né? Ou shirts. Shores. Don't buy these strawberries, but the other ones. Não compre esses morangos. Compre aqueles outros. Então, ó. Que outros? Tá? Ones? Se referindo a morangos. Esses trens vão para Londres. Aqueles vão para Liverpool. Então, those ones. Então, ones aqui para trens. Não precisa repetir, ok? Gente, pra essa explicação basiquinha pra vocês, tá? Essa daqui pra vocês fazer a atividade. Tá? Bye, bye. See you later.